O corpo foi encontrado no quarto principal, virado de frente. Com o rosto para cima ou para baixo? Para cima. Para cima. E, Dr. Lee, o senhor já tem alguma informação ou motivo? Ainda não. E eu não soube de nada, além dos rumores que todos ouviram sobre o possível motivo do assassinato. Tch, quieta, Sandy. Cena do crime, não ultrapasse. Polícia de Selmer. Esse tipo de coisa não deveria acontecer. Não aqui. Não em Selmer. A mulher do pastor. Estou sendo sincero. Estou falando de pessoas boas, cidadãos americanos. Pessoas mais comuns e de melhor índole que eles não existem. Nós amávamos os dois. Erguemos nosso coração a Jesus. Nós o erguemos ao Senhor. Amém. Jamais conheci um casal mais doce em toda a minha vida. Bem-vindo, pessoal. Ela venerava o solo sobre o qual ele pisava. É preciso de muita coragem. Isso mesmo. Hoje em dia é preciso de muita coragem para seguir o estilo de vida cristão. Deus sabe, todos os dias os jornais nos lembram de como a Lévola se tornou nossa sociedade. A televisão e a internet despejam essas imundícias dentro de nossas casas. Não temos como andar na rua sem deixar de ver nossas adolescentes vestidas como meretrizes. Parece que a moralidade, a ética e todo o nosso sistema de valores foram parar na lata do lixo. Parece que a sociedade está implorando para que neguemos a Cristo. Não é mesmo? Somos diferentes porque acreditamos no que a Bíblia nos diz. Em Cristo nós somos um. Mas os homens e mulheres são diferentes. E possuem distintos papéis na sociedade. Nos perguntamos. Por que não existem mulheres pregadoras na Igreja de Cristo? Por que estamos tratando nossas mulheres como cidadãs de segunda classe? Eu só quero que uma coisa fique bem clara. Eu não tenho absolutamente nada contra as mulheres. Bem, algumas das pessoas mais próximas a mim são mulheres. Bom, a minha esposa, ela é uma mulher. Minhas três filhas serão mulheres. Bom dia. Pergunte a qualquer homem aqui presente. E ele dirá que as mulheres são a força vital desta igreja. As mulheres mantêm nosso lar e nossa família unida. Elas ensinam nossos filhos e nos mostram do que se trata o amor cristão. Agora eu pergunto a vocês. O que é mais importante que isso? Mamãe, posso ir na casa da Caitlyn? Meu amor, vai ter que pedir para o papai. Nos vemos na próxima terça no comitê social. Até mais. Você também, Mary. Eu aceio alguns biscoitinhos para você. A Melissa está mimimando demais. São seus preferidos. Papai, posso ir na casa da Caitlyn? Não sou eu. Isso é mérito da Mary. Ela é a melhor mãe do mundo. Até o próximo domingo, pastor. Obrigado pelos biscoitos. Até mais. Um jovem com uma alma antiga. É assim que eu descreveria. Todos se apaixonavam por ele logo de cara. Principalmente as mulheres. O que eu disse sobre me interromper em frente a um congregado? Desculpa, papai. Tudo bem, querida. Hannah, que calçado é esse que está usando? Sandálias na igreja? As tiras do meu sapato se quebraram. Eram as sandálias ou um tênis velho. Garota, já falamos sobre isso. Vocês são as filhas do pastor. Tudo o que dizem e fazem refletem em mim. Em toda a nossa família. Jesus usava sandálias. Hannah. Mocinha, até que tenha honra o bastante para andar sobre o calçado de Jesus, você se vestirá da forma apropriada na casa de Deus. Eu fui claro? Aham. Muito bem. Pegue um biscoito. As garotinhas mais doces do mundo. E o Matthew era um pai maravilhoso. Essa não foi tão boa. Pode melhorar. Essa também não foi tão boa, não. Tente curvar um pouco. Oi. Como vai? Meu nome é Tara. Sou a nova vizinha da frente. Pensei em vir até aqui porque... meu filho estava meio cabisbaixo. E eu imaginei que tivesse sido mal entendido. Ele disse que você ameaçou atirar em nosso cachorro. E eu disse, não, não. Ele não faria isso. É nosso vizinho, o pastor. Me desculpe, senhora. Mas seu cão é um Rottweiler. Seu filho deveria saber que algumas pessoas da vizinhança atirariam num cão como esse. Você me não machucaria uma mosca. Não, ele já é velho. É super bonzinho. Sempre esteve rodeado de crianças. Detestaria que alguma coisa ruim acontecesse com ele. Bom, então, tenha um bom dia. Pode deixar. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha. De modo que nem me surpreendi. Tem um monte de lacinhos sobrando, meninas. Bob, tem visto a Stella ultimamente? Não a vejo na igreja há semanas. Stella disse ao Jackson que queria o divórcio. Sabia que tinha alguma coisa acontecendo. Mas ele não deu pra ela. O que ela esperava? Pelo amor de Deus, ele é o diácono na igreja. Ela não foi criada na igreja de Cristo. A família dela é presbiteriana. Dá pra notar. Ela disse por que queria o divórcio? Pra mim, não. Mas eu tenho as minhas suspeitas. Sejamos francas. Nunca sabemos o que acontece às portas fechadas. De qualquer forma, ela voltou pra ele. Quer dizer, que escolha ela tinha? Afinal, ela jurou perante Deus. Amém. Ele também jurou, não jurou? Docinho. Às vezes me esqueço de como você é jovem. Não tem com o que se preocupar. Não com seu marido. Que doçura de homem você se casou. Você é a mulher mais fortuda do mundo. Seja isso, Mary. Bilhetes de apostas. Encontrei embaixo de uma pilha enorme de papéis. 50 mil em dinheiro? 100 mil em dinheiro? Matthew. Seria legal se pudéssemos quitar algumas das dívidas. O empréstimo da faculdade, do carro. O dinheiro emprestado dos amigos. Detesto ficar pensando nessas coisas. Estou tentando pegar mais turnos no trabalho. E por que não preenche todos os turnos? Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Já pediu aquele aumento? Diz que ainda é cedo. É minha primeira paróquia. Nem completamos um ano. Todos estão sempre dizendo o quanto amam você. E... As contas? Eu não... Não quero discutir sobre isso, querida. Por que essa camisa ficou apertada de repente? O que fez? Eu a lavei e passei como sempre. Eu já devia saber. Ela parecia tão... Certinha. Em tudo. E está todo mundo comentando sobre sua torta de morango. O Kevin disse que eu deveria pegar a receita pelo meu próprio bem. E como está o ponche? Vamos precisar de mais copos? Não, querida. Já temos bastante. Com licença. Eu queria pedir a atenção de todos por um minuto. Só queria dizer que... Não acredito que já faz quase um ano... Que estamos aqui com vocês. Queríamos agradecer a todos por nos fazerem sentir tão queridos. Então, isso é por vocês. Acima de tudo, eu quero agradecer a minha esposa Mary... Por organizar essa pequena arrecadação de fundos. Mary, venha cumprimentar a todos. Agora, eu não sei quem passa mais tempo aqui. Eu ou a Mary? Bom, eu acho que é a Mary. Eu quero dizer que estou muito feliz... De ter meus pais aqui conosco esta noite. Todos conhecem meu pai. É uma lenda que internecia o pastor Dan Winkler... Da igreja de Cristo em Huntingdon. E minha mãe, Diane. Sei que os receberão tão bem quanto receberam a gente. Está certo? Obrigado. Conhecíamos a Mary desde que era uma garotinha. Nós a amávamos como filha. Igual a uma filha. Ligação para você, Mary. É do banco. Diga que não posso falar agora. Vou ter que ligar mais tarde. Aqui está, Sr. Reis. Prontinho. Obrigado. Amor, quando você vem para a cama? Em um minuto. Vem logo. Está ficando tarde. Vou ter um dia cheio amanhã. Só um minuto. É da padaria, Mary falando. Oi, procuro Mary Winkler. Aqui é do Regions Bank. Aqui está o seu pedido, Sra. Burney. Tenha um bom dia. Alô, aqui é a Mary. Sra. Para não comparecer ao banco, poderá ser acusada criminalmente. Esteja aqui pela manhã. E precisa atraver seu marido, Sr. Winkler. Os dois precisam estar aqui. Apriremos às oito. Mathew. Mathew. Mathew, eu preciso falar com você. Me dá um minuto. É importante. Não pode ser depois? Não. Não dá. O banco ligou esta manhã. Eles disseram que aqueles cheques voltaram. E precisamos estar lá. Amanhã bem cedo para resolver isso. Muito bem, meninas. Hora de dormir. Prontinho. Muito bem, minha gatinha. Eu te amo. Também te amo, mamãe. Mamãe? Você está bem? Estou, meu amor. Está tudo bem. Turma com os anjos, querida. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo mais. Música Mamãe? Música Ana? Tire a Emily da cama E troque de roupa O que aconteceu? Faça o que eu estou mandando E rápido Rápido, meninas Põe um cinto E papai? Mãe? Ele disse pra gente ir sem ele, Hannah É o que ele quer Bem-vindo ao Mississipi Como ele entrou na casa? Ele deve ter escalado pela janela, querida Ele era um assaltante? Acho que sim, meu amor Devia ser Ele roubou alguma coisa? Não sei dizer O papai tentou lutar com ele? Foi assim que ele se machucou? É porque a gente deixou ele lá Porque o papai não queria que A gente também se machucasse Eu não entendo Não vamos chamar a polícia? Shhh A Emily está dormindo Eu já disse Foi o papai que pediu pra gente fazer isso Eu, Mary Carol Prometo ser Uma esposa afetuosa Fiel E amável Eu, Mary Carol Prometo ser uma esposa Afetuosa Fiel E amável Para amá-lo Na riqueza E na pobreza Para amá-lo Na riqueza E na pobreza Para venerá-lo E obedecê-lo Com gentileza E quietude Para venerá-lo E obedecê-lo Com gentileza E quietude E se submeter A seu marido Como se submeterá a Deus E me submeter A meu marido Como me submeti A Deus Beat Groove Motel A vagas Muito bem, senhora São 65 dólares E 89 centavos Por noite Mais taxas Eu só vou ficar Uma noite Eu vou precisar De um cartão de crédito Da senhora Ninguém mais aceita Dinheiro? Vamos precisar De um cartão de crédito Caso faça ligação Eu tenho celular Mesmo assim É a política da casa Entendido Mandaremos uma viatura Para verificar Olha só É que eu não quero Que meu marido saiba Não quero que ele veja a conta No extrato do cartão Ah Ah, não, não, não Não é nada disso Estou com as minhas Três filhas no carro Por favor Bom Já que você não vai usar telefone Obrigada Eu liguei para o celular dele Para o celular da Mary Para a casa deles E ninguém atende E ele não veio ao escritório hoje Nem para pegar a correspondência Não podemos começar o estudo Da Bíblia sem ele Pode ser uma emergência familiar Bom Se ele estivesse doente Ou tivesse que sair da cidade Já teria telefonado Eu acho que devíamos ir até lá Muito bem, meninas É hora de dormir O que está fazendo com esse telefone? Para quem estava ligando? Eu falei que ela ia ficar brava com você Você ligou para o papai Sabe que tem que pedir permissão Para usar o telefone Não entendo Por que não podemos ligar para ele Quer saber? O papai sempre dizia Que queria levar vocês para a praia Então eu acho Que é isso que devemos fazer amanhã Não seria legal? É Não é? Agora durma, princesa Isso mesmo Bob, eu te disse Eles não estão aqui Vamos pelos fundos Bob, é melhor irmos embora Tem alguma coisa estranha aqui A porta está aberta Matthew Tem alguém em casa? Vou dar uma olhada lá em cima Não Vem comigo É a Bob e o Jeannie Isso não é certo Mary, querida O que foi? Oh, meu Deus Minha nossa Bob, se afaste Por favor Por favor, diga que ele não Meu bom Deus Minha nossa Não pode ser Alguém matou Nosso pastor Esta noite As últimas notícias De Selmer tenesia O assassinato de um popular Pastor da Igreja de Cristo Aparentemente De acordo com o cimento O tiro foi disparado A pouco do metro da vítima Não houve vazão As evidências do crime Se encontram no quarto do casal Câmbio Tem gente educando Parece que levou um tiro Certeiro bem nas costas Nós nem sabíamos Se a Mary e as meninas Ainda estavam vivas Matthew tinha um bom coração Ele sempre tentava Ajudar as pessoas Que o procuravam Algumas delas Eram usuárias de drogas E só Deus sabe o que mais Pode ter se recusado A ajudar alguém Que ficou nervoso Tirou nele E levou a Mary e as crianças Atenção, viadora Passa cada coisa Em nossa cabeça O que foi? O que aconteceu? Matthew foi baleado Mas onde ele está? Ele está bem? Ele está em casa Levou um tiro Nas costas Mas Mas ele está bem, não está? Ele está bem? Ele se foi Não 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 Esta manhã Anunciamos uma operação conjunta Entre a Agência Federal de Investigação do Tennessee O Departamento de Polícia de Selmer A Delegacia Federal Americana E o FBI Um alerta Amber foi acionado para Mary Winkler 31 anos Calcasiana Cabelos e olhos castanhos 1 metro e 63 de altura 46 quilos E para 3 meninas Hannah 12 anos Emily 7 E Sarah de 7 meses Nós ainda não sabemos Se a família viaja sozinha Ou Se são reféns De sequestradores armados Pá, pá, pá Você está morta Pá, pá Não Você me sentiu Emily O que você está fazendo? Nunca aponte uma arma para ninguém Nunca Está me ouvindo? Ai querida, me desculpe A mamãe sente muito A mamãe sente muito Você está bem Eu sinto muito Me desculpe, minha gatinha No segundo dia Conseguimos rastrear O telefone dela Em Orange Beach, no Alabama 640 quilômetros ao sul Bem aqui Acreditam que esteja dirigindo Uma minivan prata Com a placa do Tennessee Número CHR241 Mamãe, vamos jantar Na casa das panquecas Vai, vai, vai É claro, meu amor Casa das panquecas Lá vamos nós Vamos querer a panqueca do Tennessee Com creme batido Ai, muito bem Vou querer o New York Shake de chocolate Minivan prata Mulher dirigindo? É, eu acho que sim Procedam com cuidado Pode ser um sequestro Passageiros possivelmente perigosos e armados Repito, perigosos e armados Solicitamos reforços Câmbio A placa é de Tennessee Tennessee, Charlie Hotel Romeo 241 Seguindo ao oeste Para perdido Mamãe, o que é aquilo? Nada, querido É só alguém que talvez Queira conversar com a gente Procedam com cuidado Pode ser um sequestro Mamãe, o que eles estão fazendo? Tudo bem, meninas Está tudo bem Mamãe Está tudo bem Pera por mim O que está acontecendo? Fora do veículo Caia do veículo Mãos para cima Vamos Saiam da van Eu vou sair para Conversar com esses policiais Mãos Saia da van Saia, depressa Vai ficar tudo bem Agora Caia do carro Mamãe Mãe A senhora está bem? Mais alguém no rito? Não machuque minhas meninas Por favor Cuidado Está tudo bem, meu amor Só estão verificando Se tem mais alguém no rito Está tudo bem, querida Não chore Está tudo bem Vou ver o porta-mão Está tudo bem Não vai acontecer nada Por favor Está tudo bem, calma Está tudo bem Tudo limpo? Está tudo bem Não tem ninguém aqui Não chore, meu amor Quietinhas, meninas Não sei Fiquem calmas Está tudo bem, menina Está tudo bem Tudo bem Calma Calma Tranquilo Vocês estão assustando elas Ana Eu estou aqui, Emily Olha isso O que está acontecendo? Veja o que eu encontrei Central chamando Central chamando Mamãe Ana, o que está acontecendo? Está tudo bem, querida Não se preocupe Cuide da Emily Mamãe Está tudo bem Está tudo bem, Hannah Mãe Tenho o direito De permanecer em silêncio O que disser Poderá ser usado Contra você no tribunal Mãe Mãe A senhora tem direito A um advogado Se não puder pagar Providenciaremos um Entendeu seus direitos, senhora? Minhas meninas Estão com cuidado Elas vão ficar bem, senhora Vamos cuidar delas E ambos A casa das banquetas Mãe Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu preciso que fale mais alto. 13 anos e 5 meses. E como era o casamento? Bom. Vocês não tinham problemas? Não, senhor. Algum problema financeiro? Há mais alguém envolvido nessa história, além de você? Não. Não, senhor. O que estou tentando descobrir é, como uma mãe de 3 crianças, casada há pouco mais de 13 anos, com uma família boa e normal. Por que farei uma coisa dessas? Só existe uma pessoa que tem essa resposta, senhora Winkler. E é você. Que tipo de barulho você ouviu? Era alto e acordou ela. Ele perguntou para mim. Era alto e me acordou. Eu fui ao quarto do papai e da mamãe. E você viu seu pai? Ele estava no chão. Onde sua mãe estava? Ela estava... Ela estava... É... Eu... Não sei. O seu pai disse alguma coisa? Por quê? Por quê? Por quê? Sabe... Como uma pergunta. Qual é o nome do seu ursinho? Barry. Barry? Disque 911. Nós agradecemos muito por virem a essa hora da noite. Sei que as meninas vão gostar de saber disso. Elas estão bem? Elas estão bem. Só estão perguntando pela mãe. Podemos conversar com a Mary? Ainda está sendo interrogada. Ela é a suspeita. Oficialmente, ela é uma suspeita. Mary? Não. Não. É impossível. Pensamos que tinham cometido um engano e que liberariam a Mary naquela noite. Mary. Eu sinto muito por isso. Queria tirar essas algemas de você para poder abraçá-la direito. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu sinto muito por deixar as meninas com vocês. Vamos superar isso, Barry. Deus nos dará força. Ela não pronunciou nenhuma única palavra de remorso. A nenhum de nós. Ela nem mencionou o nome do Matthew. Senhora Winkler, tem que nos contar o que aconteceu. Queremos ouvir sua versão. Eu não sei. Às vezes eu acho que... Alguma coisa pode ter acontecido. Mas depois... Eu não sei mais. O que acha que aconteceu? Senhora Winkler, para onde foi aquele dia, quando deixou sua casa com suas filhas? Dirigindo na estrada. Uma coisa me vinha à cabeça. E eu pensava... Não tem saída. Então eu pensava... Talvez tenha. E aquela talvez fosse a última vez... Que eu estaria com elas, então. Então você sentiu que, por consequência do que fez, queria... Passar um tempo com suas filhas? Eu não tinha muito dinheiro. As garotas nunca tinham ido à praia. Pega pra mim, vai, toma! Então pensei... Vai, joga, joga! Se preparem, eu vou jogar! Pega, vai! Vai, vai! Cuidado! Aqui! É minha! E aí, consegui! Vai, vai! Ó, toma! Muito bem! Eu só queria que tivessem um dia divertido antes de... Antes de? Na verdade, eu não... Tinha pensado direito. Não, não, eu acho que não. Com certeza não. Ela dirigiu até chegar ao Alabam. Uma hora o dinheiro acabaria. Como ela alimentaria suas filhas? Como ela ia voltar pro Tennessee? Eu te digo o que ela ia fazer. Ela ia matar as filhas e depois se mataria. E ia fazer isso bem aqui na praia. Em vez de voltar pra Selma. Ela não confessou isso. É só a minha opinião. Senhora Winkler. Pode olhar pra mim, por favor? Senhora Winkler, isso é muito importante. Atirou no seu marido? Acho que... Posso ter atirado. Em 22 de março, o corpo de Matthew Winkler foi encontrado em sua casa, em Selma, Tennessee. Em 23 de março, Mary Winkler foi apreendida por policiais em Orange Beach, no Alabama. Em 23 de março, Mary Winkler foi apreendida por policiais em Orange Beach, no Alabama. Ela confessou o assassinato de seu marido e está sendo transportada de volta ao condado de McNerbury. Em 23 de março, Mary Winkler foi apreendida por policiais em Orange Beach, no Alabama. style Winkler foi apreendida por prisos, no Mata lártimos. A Cada S bourroco, o cantoração de ashamedida por parecer com ele, no Alabama. Mary Winkler foi apreendida por seguramente com quemNever responsável. Casa Funerária. Entrada de funcionários. Casa Funerária. Entrada de funcionários. Casa Funerária. Nosso conforto é saber que um dia nos reuniremos ao métio. Casa Funerária. É natural que procuremos uma razão, uma explicação para tal tragédia. Mas que temos que tapar os ouvidos contra as forças destrutivas da especulação e de conversas fiadas. Casa Funerária. Música Música Cuidado ao falar dos mortos. Música 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 Porque ele era um homem bom. Era um homem do bem. Só por isso. Não podemos dizer... que sou uma mulher louca, horrível e maldosa e deixar por isso? Eu não acho que acredite nisso. E não acho que seja verdade. Eu entendo que esteja magoada e sente como se o mundo inteiro estivesse te acusando. Deve ser uma sensação horrível. Mas eu acredito... que eu posso te ajudar. Se você me permitir. E vai fazer isso de graça. Por quê? Porque eu sei que precisa de mim. É um pouco difícil, mas eu acho que vai dar tudo certo. É, eu sei. Vai dar tudo certo. Ai, finalmente, Jorick. Quero que saiba que todos estão rezando por você. É mesmo? É claro, minha querida. Aqui. Temos uma lista de tudo que você tem permissão. E todos juntaram uma porção de coisas. Principalmente produtos de higiene, pasta de dente, jambu e também alguns sabonetes. Fizeram tudo isso por mim? Você pode ter dois livros. Imaginamos que iria querer uma bíblia. Das mulheres da Igreja de Cristo. Da Rua 4. E este... Este é um livro de devoções. Não dá... Não dá pra acreditar que vocês vieram até aqui por mim. Mas é claro, querida. Nós te amamos. Não sabe disso? Continue rezando, meu amor. Não perca a fé. Deus vai cuidar de você. Não se preocupe com o que os outros dizem. Muito obrigada. Não, você vai cuidar de você. A CIDADE NO BRASIL Diga. Como se declara, Sr. Winkler? Inocente, Sr. Registrado. A Ré permanecerá na prisão do condado de McNarrow até a nova ordem. Vai dar tudo certo. Vem por aqui. Esta noite, as últimas notícias do assassinato de um popular pastor da Igreja de Cristo. Sua esposa, mãe de três filhas, Mary Winkler, renuncia à acusação e recusa a audiência preliminar. Por quê? Possivelmente para que o público não tome ciência dos detalhes. Os rumores são verdadeiros? Se eles são verdadeiros? Se os seis e os más fossem doces de nozes, o que seria do Natal? Sem dúvida, seria um Natal feliz para a promotoria. Se pudéssemos dar algum crédito a todas essas especulações difamatórias. Os boatos e as insinuações a respeito do suposto motivo por trás deste crime não vieram do meu escritório. O que posso dizer é que temos uma confissão em mãos. E eu espero que isso entre como evidência. Esse não é um daqueles réus com 110 quilos de peso, cheios de tatuagens e com histórico criminal. A acusação é um assassinato de primeiro grau. Isso significa que acreditamos que as ações da ré foram premeditadas, que ela tinha a intenção de matar a vítima. Esta é uma jovem muito frágil, confusa, uma mulher assustada. Não seria gostoso morar aqui na praia? Recém-casados. Não com o salário de um jovem pastor. Mas depois que eu me formar, posso dar aula o dia todo. Terei minha congregação até lá. Haja mesmo? Posso até te ver. A esposa do pastor mais bonita que existiu. Posso dar aulas aos domingos por você. E posso redigir seus sermões. Vai estar ocupada com as crianças. Isso vai depender de quantas forem. Eu não sei. Dez ou doze devem ser o suficiente. O que foi? Oito? Seis? Talvez. Mary, como eu vou planejar sua defesa se não me der nenhuma informação para eu me basear? Não tenho como ser defendida pelo que fiz. Eu nem mereço defesa. E quanto às suas filhas? Elas por um acaso merecem isso? Se você for para a prisão, elas irão crescer sem uma mãe. Talvez seja melhor assim para elas. Não, isso é bobagem. Eu sei que você não pensa assim. Como ficar sem a mãe pode ser melhor se elas nem têm mais um pai? Mary, nós não nos conhecemos há muito tempo, mas eu conheço relativamente bem as pessoas. E eu sei que você simplesmente não acordou naquele dia, levantou e aí pensou, quer saber, eu acho que hoje vou atirar em meu marido. Eu acho que você está escondendo alguma coisa de mim. Tudo correu bem por um tempo quando nos casamos. Mas então as coisas começaram a mudar. E eu aceitava tudo, calada. Eu não sabia o que fazer. Minha mãe também aceitava tudo o que meu pai fazia. Ele deixava você deprimida? Minha nossa, ele... Ele me deixava no chão. Criticava você, reclamava de você e o que mais? Era tudo eu. Tudo eu. Nada que eu fazia parecia certo aos olhos dele. E eu nunca sabia o que ia acontecer depois, quando eu... Achava que o dia seria bom. E de repente, bom. Já pediu aquele aumento? Eu disse que ainda é cedo. É minha primeira paróquia. Nem completamos um ano. Mas todos estão sempre dizendo o quanto amam você. Eu não quero discutir isso. Por que a camisa ficou apertada? O que fez com ela? Eu lavei e passei, como sempre. Pôs na secadora, não foi? Não, não coloquei. E pra que é tudo isso? É pro aniversário da Hannah. Não é pra comprar nada pras meninas sem me consultar antes. Mas... mas eu nem gastei muito dinheiro. E então, depois disso, ele foi pra cima de você? Eu não... Não consigo nem me imaginar. Puxando o gatilho? Eles alegam violência doméstica. Por que demoraram tanto? Bom, quando não tem nenhum outro processo... Eles têm como provar? O pastor era absolutamente limpo. Não há outra mulher. Ele não furtava da tesouraria da igreja. Era ela quem preenchi os cheques e não ele. Diane? Alô? Alô? Diane? Sou eu, a Mary. Posso falar com as meninas, por favor? Você ligou no mauro. Hannah está na aula de natação e... Então posso falar com a Emily? A Emily está na casa de uma amiga. Que pena. Toda vez que ligo, é a mesma história. Elas continuam sendo minhas filhas, Diane. Diane! Estou dando a chance de poupar você e sua família... de um doloroso e desnecessário suplício. E o que estão propondo? Assassinato de segundo grau. De 25 anos à perpétua, podendo responder em liberdade em 18 anos. Nos vemos no tribunal. Se eu ficar presa por 12 anos... nunca mais vou recuperar minhas filhas. Elas crescerão sem mim. E vão crescer me odiando. Não. Não posso, não posso conviver com isso. Você tem certeza? É um bom acordo. Antes de recusá-la... eu quero ter certeza de quem entende isso. Eles têm um caso muito forte em mãos. Decidimos que iremos arriscar com o júri. É um grande risco que está correndo, Sra. Winkler. Se perder... pode pegar prisão perpétua. O grande julgamento de Mary Winkler... começa hoje em Selma, TTC. Mary Winkler é a esposa do pastor Matthew Winkler... que foi assassinado em casa... em 22 de março de 2006. Eu soube que ela tinha um namorado em McMinnville. Liane, a moça que faz as minhas unhas... As minhas também. Disse que a viu fumando no estacionamento... atrás da padaria. Sinceramente, eu não sabia o que pensar. Se você conhecesse o Matthew... não pensaria que isso fosse possível. Por quê? Foi a última pergunta feita em vida... por Matthew Winkler. E essa pergunta foi dirigida à pessoa... que ele pensava que mais podia confiar. Sua esposa. Mary Winkler. A ré. E ele fez essa última pergunta... pouco antes de morrer... sobre o chão de seu próprio quarto. Em sua própria casa. Após ser baleado nas costas... por sua própria espingarda calibre 12. Enquanto dormia... em sua cama. Por quê? A promotoria pode afirmar... que Mary Winkler... abriu uma conta bancária... em segredo em seu próprio nome. E que ela sacou dinheiro dessa conta... antes do assassinato. A promotoria provará... que Mary Winkler... planejou... e premeditou... o assassinato de Matthew Winkler... a queima-roupa. Em seguida... fugiu da cena do crime... com suas filhas... deixando seu marido... para morrer sozinho. O que parecia aos olhos... de todos... que os observavam... todos que estavam de fora... um casamento... celestial. Mas entre quatro paredes... na verdade... era um inferno. Mary Winkler... era invisível. Mary Winkler... vivia... na sombra... como uma cidadã de segunda classe. Matthew Winkler... era o rosto... daquela família perfeita. Ele era o pregador. Ele era... a pessoa importante. Mas ele também era... o cruel. Mary Winkler... vivia... como se caminhasse... sobre cascas de ovos. E quando as coisas... não saiam da forma... como Matthew queria... Mary... pagava... por tudo isso. Ele não gostava... da forma como ela falava. Ele não gostava... da forma como ela andava. Ele não gostava... da forma como ela lavava... suas camisas. Ela não era... a pessoa perfeita. Mas precisava ser. pois afinal... ela era... a esposa do pastor. três dias... após descontar... um cheque fraudulento... o banco liga para ela... e ela descobre... o que foi pega. Naquela noite... ela conta ao seu marido... sobre o banco. Ou não conta, porém... ela sabe... que se quiser escapar... dessa... vai ter que agir depressa... antes que ele descubra. Então ela tira nele. E de manhã cedo... ela acredita que levará horas... até que alguém o encontre. E até lá... ela já estará... a caminho do México... com suas filhas. Não iria muito longe... com 500 pratas. Mas ela planejava... sacar mais dinheiro. Um pouco por vez. Mas então o banco liga... e é agora ou nunca. Depois que o Matthew... batia em você... ele pedia desculpas... ou implorava por perdão? Não. Nunca simplesmente... fingíamos que nada... tinha acontecido. Nunca contou a ninguém... nunca ligou para a polícia? Meu Deus, não. Alguém alguma vez... a viu com... hematomas? Não, eu... eu escondia com maquiagem. Usava óculos escuros. Ninguém nunca suspeitou. Isso é incrível... deve ser uma bela atuação sua. Atuação? Bom, você interpretava... o papel da esposa do pastor... e atuava tão bem... que ninguém nunca suspeitou de nada. Mas agora isso é crucial. Mary, eu sei que ele ameaçava você. Mas ele te ameaçou na manhã em que... tudo aquilo aconteceu? Especificamente? Tente se lembrar. A Mary sofre de um tipo... de transtorno de estresse pós-traumático. Não é desse tipo de mal... que alguns soldados sofrem... quando voltam da guerra? Exatamente. A senhora saberia me informar... se Mary Winkler já serviu ao exército? Não, a Mary sofre de um transtorno de estímico... uma forma de depressão. Está relacionado ao abuso emocional, verbal e físico do marido. Protesto meritíssimo. São especulações de eventos não provados no tribunal. Eu o permitirei. Pode continuar. Ao longo do seu casamento... a Mary vivenciou dissociações momentâneas... nas quais ela perdia a noção de si mesma... do que fazia. É algum tipo de mecanismo de subsistência? Isso mesmo. Mas não é consciente. Eu acredito que a Mary estava num estado de dissociação... quando atirou no médium. O que explicaria o fato dela não se lembrar do tiro. Há rumores há dias... mas agora podemos informar... que apesar de ser uma ação controversa da defesa... Mary Winkler deve prestar depoimento. Mary, a promotora irá perguntar a você... diretamente... se você foi fisicamente abusada... como alega, por que não procurou a polícia? Eu tinha vergonha. Não éramos um casal comum. Todos conheciam a gente. Quem acreditaria em você... quando seu marido é um pastor? A palavra dele contra a minha. Por que não pediu o divórcio? Não conhece muito bem a Igreja de Cristo, não é? Divórcio não é uma opção. Especialmente para a esposa de um pastor? Eu dizia a mim mesma. Eu vou me... esforçar cada vez mais para ser uma esposa melhor. Vou fazer tudo o que puder. Mas não dessa forma. Eu só queria que isso tivesse um fim. Só isso. Só queria que tivesse fim. Olhe diretamente para mim e vai se sair bem. Não olhe para mais ninguém no tribunal. Só para mim. E responda as minhas perguntas de forma simples e verdadeira. E sem belezar suas palavras. Não me dê nenhuma informação que eu ainda não tenha pedido para você. Está bem? Ouvimos alguns depoimentos relacionados às suas tão faladas irregularidades financeiras. Elas ocorreram na época em que seu marido pediu que abrisse uma conta bancária em seu nome, mas em outro banco? Sim. É só ter um pouco de fé. Parabéns, Matt Winkler. Você acabou de ganhar 100 mil dólares. Detesto dizer isso, mas eu não te disse. Por favor, aceite esse cheque na quantia de 4.900 dólares subtraídos de seu prêmio. É um adiantamento até que o grande cheque chegue. Aqui diz que precisamos enviar a eles quase 3 mil dólares para cobrir alguns impostos. Não se preocupe com isso. Deposite esses 4.900 dólares para começarmos a pagar as contas. Ele me disse para eu abrir uma conta no meu nome, pois caso o cheque voltasse, isso não o prejudicaria nem envergonharia a igreja. E isso não pareceu estranho para você na época? Não. Ele cuidava de todas as finanças. Pediu que eu fizesse uma coisa e eu fiz. Depois que você depositou o cheque das apostas, o que aconteceu? Eu saquei dinheiro. No mesmo instante para pagar as despesas e comecei a preencher alguns cheques para pagar as contas. Mas todos voltaram. Teve algum momento em que você contou ao seu marido sobre o problema com o banco? Na noite anterior. Na noite anterior à morte dele? Sim, senhor. Sim, senhor. Matthew? Preciso falar com você. Me dá um minuto. É importante. Não pode ser mais tarde? Não, não dá. O que? O que é tão importante assim? O banco ligou esta manhã. Disseram que os cheques voltaram. E precisamos estar lá amanhã cedo para resolver isso. Eu não vou ao banco. Você fez essa confusão, resolva. Não vou me envolver nisso. Mas... Disseram que nós dois precisamos ir. Eu não preenchi aquele cheque. Foi você. Meu nome não está naquela conta. Fecha a porta. No dia, ou próximo ao dia 25 de fevereiro de 2006, o Matthew se envolveu em alguma discussão com a vizinha de vocês? Sim. Ele ameaçou atirar no cachorro dela. Era um Rottweiler. E o Matthew temia que ele pudesse machucar nossas filhas, mas... eu achei que ele reagiu de forma exagerada. Oi. Como vai? Pensei em vir até aqui, porque... o meu filho está meio cabisbaixo. E eu imaginei que tivesse sido um mal entendido. Ele disse que você ameaçou atirar em nosso cachorro. E eu disse que não, não. Ele não faria isso. É nosso vizinho, o pastor. Me desculpe, senhora, mas... eu tenho três meninas. Seu cão é um Rottweiler. Um Rottweiler pode matar alguém... num piscar de olhos. Seu filho deveria saber que algumas pessoas da vizinhança... atirariam num cão como esse. Ele já é velho, é superbonzinho. Sempre esteve rodeado de crianças. O sêmen não machucaria uma mosca. Detestaria que algo ruim acontecesse com ele. Só isso. Bom, então tenha um bom dia. Igualmente. Matthew. Por que agir dessa forma? Nunca... mais... me critique na frente das meninas. Quem é a cabeça da família? É você. O bebê está chorando. o bebê está chorando. Isso era da minha mãe. Graça. Depois que o Matthew chutou meu rosto... eu tive medo de ir ao médico. Mas... com o tempo, foi ficando cada vez pior. Então tive que ir. Eu disse a ele que fui atingida por uma bola de beisebol. Quando contou a seu médico que foi atingida por uma bola de beisebol... era mentira ou não era? Então você mentiu ou não mentiu sobre a causa do seu ferimento? Sim, eu menti. E o médico acreditou na sua mentira? Eu acho que sim. Você deve ser uma ótima mentirosa. Objeção. Mentida. Continue, advogada. Não há relatórios policiais. Não há relatórios médicos. Não há fotografias. Não há testemunhas. Na realidade, você nunca contou isso a ninguém. Até agora. Você não possui nenhum tipo de prova. Ou será que possui? Talvez não, mas... Apenas responda a pergunta sim ou não. Você possui alguma prova de que foi agredida fisicamente por Matthew Winkler? Não. É claro que não. Porque não existe nenhuma. O julgamento está em recesso para o fim de semana. Por que se importar com o motivo que a esposa do pastor matou seu marido? Afinal, mulheres do país inteiro estão presas por terem matado o marido e ninguém se importa com elas. Será que ela foi espancada? Será que as meninas foram molestadas? Ou tinham problemas financeiros? Será que ela tem alguma deficiência mental? Por que tudo isso? Essa é uma cidade pequena. Aqui não tem como esconder esse tipo de coisa. Eu era assistente do Matthew e trabalhava com ele todos os dias. Não acha que eu teria visto ou ouvido alguma coisa? Sinceramente, eu não sabia o que pensar. Se você conhecesse o Matthew, não pensaria que isso fosse possível. Todos amavam ele. Todos pediam ajuda a ele. Se você não me contar realmente tudo, eu não tenho como te ajudar. Mary, eu quero que me ouça com muita atenção. Se você for para a prisão, nunca irá ver suas filhas se formando, nem indo ao baile de formatura. Você nunca as verá se casando e também nunca conhecerá os seus netos. É isso que você quer? Então, se não for para o seu bem, que seja pelo bem das suas filhas, esta é sua última chance. Você precisa depor novamente e dizer ao júri tudo o que está escondendo. Boas notícias, Mary. O juiz da vara da família aceitou o nosso requerimento e convenceu os Winkler a trazer as meninas para uma visita de uma hora no sábado. Que Deus o abençoe. Oi, meninas. Oi, vocês estão tão lindas. As duas, Emily. Você está tão grande. A Hannah está cada vez mais linda. Sinto falta de vocês todos os dias. O tempo todo. Queria que soubessem disso. Emily, querida. Querida, olhe para mim. Está tudo bem, não chore. Está tudo bem. Docinho, você vestiu a Sarah especialmente para mim? Ah, deixa eu ver. Ah, estou tentando ficar de pé. Oh, ela está tão grande. Que garota grandona. Ah, obrigada. Bem, quero saber de tudo. Quero que me contem tudo. Quero que contem sobre a escola nova, os professores novos, as aulas de natação, as aulas de piano, os amiguinhos novos, quero saber tudo. A senhora Griffith é tão bonita. E eu, minha amiga Ellie, soletramos muito bem. E demos um nome para o Wilbur, nosso hamster. Sente falta do papai? É claro que eu sinto falta do papai. Você não o amava? Cala a boca! Hannah, eu amava o seu pai. Então, por que você o matou? Por que você o matou? Cala a boca, Hannah, quieta! Cala a boca você! Acho que é hora de ir embora. Não receberam as minhas cartas? Vamos, Hannah. Eu expliquei nas cartas, eu escrevi todos os dias. Sua mentirosa. Todo mundo sabe que você é mentirosa. Para com isso, você está estragando tudo. Por que não entregaram as cartas para elas? Você matou o papai, não está nem aí. Perem! Diga o que precisa saber. Eu estou pronta para contar tudo. Mary, poderia dizer ao tribunal como o Matthew reagiu quando você pediu o divórcio? Mary? Eu já falei. Pode esquecer. Matthew, eu não aguento mais. Um divórcio não vai ser permitido. Se me deixar, eu vou atrás de você. Aonde quer que vá, eu te encontro. Matthew, por favor. Acha que eu estou blefando? Então tente. Eu corto os freios do seu carro. Que acidente trágico. É o que vão dizer... Oh, coitadinha da Mary. Você não pode... Ou... Eu pego uma faca... E corto você em milhares de pedacinhos. Você está me assustando. Estou assustando você. Está assustada agora, não é? Você acha que eu não usaria isso? Não. Por favor. Está pronta, Mary? Não. Mary, poderia, por favor, abrir essa sacola? O que tem dentro dela? Um sapato e uma peruca. Poderia, por favor, retirar e nos mostrar? Você reconhece esses objetos? Por favor, responda sim ou não, se reconhece os objetos. Sim, senhor. A defesa está introduzindo as provas F e G ao processo. Prossiga. De onde vieram os objetos? Matheus comprou. E para quê? Para eu usar. Quando? Durante o sexo. Faz para mim, vai. Mary, amor, por que está demorando tanto? Quer que eu vá aí te buscar, é? Olha que eu vou. Está legal. Vou contar até 10 e entrar. 10. 9, 8, 7. 6, 5. 4. Só um segundo. 3. Além de se vestir assim, o Métio pedia que você fizesse mais alguma coisa? Eu pedia. Ele me fazia olhar umas fotos na internet. Antes do sexo. Que tipo de fotos? Fotos obscenas. Pornografia. Pornografia. Mary, em determinadas ocasiões, ele fazia você praticar algum tipo de relação sexual que lhe parecia fora do comum? Sim, senhor. Diga ao júri o que era. Ele me forçava a fazer sexo anão. Mais alto, Sr. Winkler, por favor. Ele me forçava a fazer sexo anão. E isso deixava você preocupada ou inquieta? Sim, senhor. Ele te machucava? Sim, senhor. E o que ele dizia enquanto machucava você? Ele dizia que tinha assistido a um programa uma vez. Tinha assistido a um programa uma vez. Se acontecesse algo ruim durante o ato, que existia uma cirurgia para consertar. Nessas ocasiões, Mary, você sangrava? Sim. Quando foi a última vez que esse abuso ocorreu? Na noite... Na noite... Na noite anterior ao que aconteceu. Na noite anterior ao tiro? Sim. Se ela mentiu? Muitas pessoas disseram que sim, mas ninguém podia fazer nada a respeito. Ah, eu queria me levantar e gritar. Eu estava tão cansada naquela manhã. Faz ela ficar quieta. Faz ela ficar quieta. É ridículo. Que droga. Matthew. Se você não faz ela ficar quieta, eu faço. Não, Matthew. Você vai sufocar ela. Que se dane. Deixa ela em paz. Não faça isso. Você vai sufocar ela. Tira as mãos de mim. Não. O que custa suas mãos em mim? Eu estou de seco cheio. A noite inteira. Cala a boca. Vem cá, minha querida. Está tudo bem. Está tudo bem. Fica calma, amor. Faz ela calar a boca. Está tudo bem. Está tudo bem, minha princesinha. Está tudo bem. Está tudo bem. Ele já havia... tentado sufocar os bebês antes? Sim. Ele fez isso com todas as meninas. Era... Era a forma... De... Ele fazer ela se comportarem. Mas a Sarah... A Sarah tem problemas respiratórios. Eu não... Podia deixar ele fazer aquilo. Não podia. E o que mais se lembra sobre aquela manhã, Mary? 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 Mary, você consegue. Matthew. Eu quero falar com você. Por favor. Eu só quero conversar. Eu a te... Você... Eu... Eu... Eu a te... Eu só quero conversar com você. Por favor. Por favor, Meteo. Eu não queria que a arma disparasse. Eu não queria. Tudo o que eu queria era chamar a atenção dele. Por que? Por que? Mãe? Sai daqui, Ana. Sai daqui. Oh, Meteo. Tenho que admitir, foi uma baita atuação. Ela deveria ganhar um Oscar. O júri dará início às deliberações amanhã. Se acusada de assassinato de primeiro grau, Mary Winkler pode ser sentenciada a mais de 60 anos de prisão. Ela quer liberdade. Após supostamente ter atirado em seu marido nas costas, a queima-roupa. Será que amanhã ela já estará presente no almoço da igreja? Senhoras e senhores do júri, já chegaram ao veredicto? Sim, senhor, meritíssimo. Por favor, dê o veredicto ao oficial de justiça. Senhor Winkler, poderia se levantar, por favor? Muito bem. Referente à acusação de assassinato em primeiro grau, o júri chegou a qual conclusão? O júri chegou à conclusão de que a Mary Winkler é inocente. E referente à acusação de assassinato em segundo grau, o júri chegou à conclusão de que a Mary Winkler é inocente. Acusação de homicídio culposo, o júri chegou a qual conclusão? O júri chegou à conclusão de que a Mary Winkler é culpada. Vai dar tudo certo. O que isso quer dizer? Caso suspenso até a decisão da sentença. Isso são ótimas notícias, Mary. Então eu vou poder ver minhas filhas? Isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Deus abençoe. Fiquei chocado com o primeiro veredicto. As mulheres queriam que Mary saísse livre. Deviam ter mais homens no júri. Eu acreditei nela. Se ela não mentiu, por que ela atirou no Matthew? Não podia ser a confusão com o banco. Na verdade, eu não entendi muito bem aquele veredicto. Ela era culpada, mas... Era inocente? Este foi um caso de perdas e ganhos na sessão do júri. Os advogados de Mary Winkler escolheram o júri perfeito. Ela depôs e ganhou sua liberdade. Seu depoimento a fez ganhar o dia. É um dia triste para o sistema judicial de Tennessee. O dia em que uma assassina sangue frio se safou de um crime. Acho que... Nunca vamos saber se ela tinha a intenção de matá-lo ou não. Para algumas pessoas, ela já foi punida o bastante. Mas não para todas. Eu acredito no perdão. Prego sobre ele. Mas eu não sei se sou capaz. O que é isso? Foi aqui. O que é isso? O que é isso? 義 um raíbal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mary Inkle recebeu uma sentença mínima por mérito. Ela passou 60 dias numa clínica de saúde mental e apenas 7 dias na prisão. Hoje ela possui a guarda de suas três filhas. Essa é uma história baseada em fatos reais. Existem alterações no processo de dramatização.